A Escola de Formação da Juventude promoveu a 4ª edição do Integra Mais, o evento aproxima a comunidade da rotina da escola. A 4ª edição do Integra Mais foi realizada em meio a apresentações culturais que mostram bem o objetivo da Escola de Formação da Juventude. Desde o início, a instituição sempre ofereceu à comunidade diversos cursos de profissionalização. A gente tem uma parceria com o SENAC, que disponibiliza o curso de inglês, auxiliar administrativo, salgadeiro e manicure, pedicure. É um curso gratuito, as inscrições estão abertas ainda também. E a gente tem informática, que é um curso que é juntamente com o pessoal da computação, da PUC, e o teatro, que é uma parceria nossa com o professor de teatro aqui da região. O evento reuniu pais e alunos da região leste de Goiânia interessados em aproveitar a oportunidade de buscar conhecimento de uma forma acessível. Eu sempre queria pôr elas aqui, mas nunca tive tempo de vir aqui, né, procurar. E agora que eu passei aqui esse dia via a Praca, vim aqui e consegui para as duas, né, fazer o curso que elas queriam escolher, ou elas escolheram e eu matriculei elas aqui já. Às vezes a gente não tem condição de pagar e pelo menos aqui a gente tem uma condição de colocar os alunos, né, as crianças, para desenvolver alguma coisa. Assim como outros programas, o Integra Mais é realizado para aproximar a escola de formação dos pais e entender a necessidade de cada família. No início do semestre a gente tem um encontro com os pais e no final também a gente tem um encontro. Até para que a gente possa fazer uma avaliação com eles. A intenção nossa é aproximar os pais, né, porque às vezes o aluno vem, faz a matrícula e a gente acaba que nunca conhece os pais e a gente quer estreitar esse relacionamento da escola com os pais.